Felipe, o que é isso? É você que tá soltando essas fonte? Cara, o que você tá fazendo? Mata ele, cara! A esquerda é minha. F. Tá aqui, legal. Ai mesmo, lindinho. Ai mesmo. Morreu. Porra, Felipe! O que que tá? Tá, tá, cara. O que está lá sendo. Tá no telhado, mano. Tá com o C4? É, ele tá. Tá. Tá embaixo, tá embaixo, lindinho. Lindinho, embaixo, embaixo. Cara, nem mais nem menos, né, BT? Ai, lindinho, fecha ele aí. Pode ir mais, pra esquerda, lá na frente, lindinho. Aí, aí, por aí. Aí, ele já tá com lindinho. Beleza. Nem mais nem menos, né, BT? Pô, eu quis operar, né, velho? É, ele foi o Ferreira, tamo junto, o Sam, tamo junto, o Ag... É, ele foi o Ferreira, tamo junto, o Sam, tamo junto, o Sam, tamo junto, o Sam.